Música Galerinha, beleza? Estamos começando com mais um vídeo aqui no canal do Júlio Coelho Bem vindos ao meu canal Galera, sou muito grato por ter vocês aqui no nosso canal A gente tem ensinado várias pessoas, várias coisas Tanto bloqueio de celular, desbloqueio de celular de conta Google Quanto de reset de impressoras, configuração de câmaras Wi-Fi E tem muitos vídeos aqui no nosso canal que tem ajudado muitas pessoas Então galerinha, hoje eu vou trazer para você mais um reset das impressoras Epson Esse reset, como diz aí a descrição do vídeo, dá certo em várias impressoras Então talvez a sua esteja aí na descrição, ela vai dar certinho Então é só você assistir o vídeo com muito carinho Sem pular o vídeo para você não perder nenhum clique Porque eu vou estar ensinando tudo no computador para você poder acompanhar com a gente Eu já peço que você, se der certo para você Vamos fazer uma coisa entre eu e você? Se der certo para você, você deixa aquele joinha para nós Se der certo para você, você se inscreve no nosso canal Por que pessoal? Porque às vezes você vai sempre precisar e sempre vai estar aqui no canal Os vídeos postados aqui pela gente, tá? Então eu peço que você também pessoal, já compartilhe com as pessoas que você sabe que tem uma impressora aí na casa delas Que um dia vai precisar da formatação das impressoras Então compartilhe o vídeo Vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente puder né pessoal Para poder aí chegar esse vídeo a elas e solucionar o problema da impressora Então galerinha, você clicando no link da descrição Vai te direcionar você para esta página aqui Esse aqui é o blog nosso, tá? Meu blog E aqui galerinha Nós temos aqui 3 downloads Por imediato você vai precisar só de um A não ser que o seu não consiga fazer o download Aí você vai precisar de outro, tá? Mas vamos lá Clicou naquela página, naquele link Você vai vir para cá, ó Aí nós vamos baixar aqui o reset da Epson, tá? Ó Aqui tem mais Que dá certo em outros Epson, tá? Mas eu coloquei só essas aqui Mas você vai ver que aqui dentro do link dá certo em vários, ok? Então vamos clicar em download Clicamos em download Damos dois cliques aqui Vai vir direto para cá, ó Esse meu navegador Ele está abrindo com o Chrome Talvez o seu abra com o Explorer Ou outro navegador, tá? Isso é indiferentemente, tá pessoal? Então vamos clicar aqui nesse azulzinho, ó Clicamos aqui no azulzinho E ele vem, ó Essa página aqui você fecha, tá? Aqui embaixo, aqui embaixo, pessoal Ele fez o download bem aqui, ó Tá? O que a gente vai fazer aqui agora, ó? A gente vai vir aqui Nessa flechinha Nós vamos aqui mostrar numa pasta Ó Eu vou vir aqui, ó Botão direito do mouse E vou vir aqui, pessoal, ó Em recortar, ó Vou clicar aqui em recortar Vou colocar na área de trabalho Para você se identificar, tá? Nós vamos aqui, ó Nesse cantinho aqui Vamos criar Uma pasta nova Vou escrever aqui, ó Reset Vamos escrever aqui, reset, ó Mas você pode fazer a extração dele aí Da forma que você quer, tá, pessoal? Reset Impressora Vamos lá Vamos colocar a reset impressora Vou abrir ela aqui, ó A pastinha E vou Clicar com o botão direito E vou colar ela aqui dentro Tá, pessoal? Ó No seu caso, talvez, pessoal Quando você clicar em cima da pastinha Aqui com o botão direito Você vai clicar aqui, ó Extrair aqui Ou você pode dar dois cliques Aqui nesta pasta, ó Arrastar ela para o lado Pegar esta pastinha aqui E jogar para cá, ó Que ela vai aparecer aqui, ó Certo? Feito isso, pessoal Você vai clicar nesta pastinha amarela E vai dar dois cliques nela E ela vai abrir esta outra Outra É... Esta outra aqui, ó Desse jeitinho aqui Certo? O que é que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai vir aqui, ó Olha só Com o botão Dá dois cliques novamente Você pode ver aqui, ó Que aqui a gente tem Selecionado o gerador de chave E uma pastinha amarela Aí nós vamos selecionar os dois aqui E nós vamos jogar dentro da pastinha Que a gente precisa lá, ó Ó Jogamos dentro da pastinha E aqui vai pedir uma senha Qual que é a senha, pessoal? A senha é esta aqui, ó Resete Tudo minúsculo, tá, pessoal? Ó A senha é esta aqui para você extrair ele, tá, pessoal? Resete, ó Tudo minúsculo Ok? Então vamos lá Vamos dar um ok Ó Extraiu Agora vamos olhar dentro da pastinha Se está lá Ó Clicamos aqui Olha que está aí, pessoal Olha que bacana, ó Está aqui Ó Está tudo aqui, ó Certo, pessoal? Tudo aqui, ó Beleza Agora a gente vai Dar continuidade Fazer a instalação agora Para fazer o reset Tá bom? Então vamos lá Ó Primeiro Você vai clicar aqui em ADJ Pro Ó Vamos clicar aqui, ó Aceite Aceitar, né? Aqui Clicou aqui Agora, pessoal Verifica Se o seu cabo da tua impressora Está conectada Certinha no seu computador Tá? É necessário Que ela esteja conectada Certinha no computador Se ela não tiver Não vai dar certo Então coloca já O cabo na impressora E no computador Ok? Feito isso Eu vou vir aqui Em selecionar, tá? Clicamos aqui Eu vou vir aqui, ó Aqui em cima Ó Esse reset Dá para todas essas impressoras Aqui, pessoal Ó Ó Todas essas aqui Mais algumas também Tá bom? Ó Aí eu venho aqui embaixo Eu seleciono aqui, ó O meu cabo aqui, ó Que a minha impressora É a L3250 Então, pessoal Olha aqui Vou selecionar aqui agora A minha impressora Que é a L3250 Se a sua for L3210 Você pode colocar Conforme a tua A tua impressora Tá bom, pessoal? Se a sua for L325290 Ou 3251 Aí você vai colocar de acordo Com a sua impressora Tá ok? A minha é essa aqui, ó Vamos lá Coloquei nessa aqui Aí eu vou vir aqui embaixo, ó Como eu falei para vocês Selecionei aqui, ó L3250 Vamos dar aqui um ok Aí, pessoal Nós vamos vir aqui, ó Nessa parte aqui, ó Tá? Vamos clicar aqui E vamos Não vamos rolar nada aqui Tá? Aí nós vamos aqui, ó O West Ink Pad Counter Aqui, ó Segunda opção de cima para baixo Aqui, ó Vamos clicar nela aqui E vamos dar um ok Aí você seleciona Esse primeiro quadradinho Segundo E seleciona também o terceiro, tá? Aí você vai vir aqui, ó Do cantinho direito Bem embaixo, aí X X X Clicou nele Você vai Aí, pessoal Aí você vai Selecionar novamente aqui, ó Selecionou 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 Tá? Aí você vem aqui, ó Iniciativa Clicou aqui, pessoal Marcou essas opções Clicou aqui, iniciativa Ó Vamos lá Ó Aí vai aparecer esta Apareceu essa mensagenzinha Aqui, pessoal, ó Ó Você vai clicar em ok Tá? Ó Um detalhe muito importante, pessoal Aqui Às vezes pode dar um erro aqui Um errozinho aqui O que que eu digo pra você? Às vezes não desiste Tá bom? Verifica os cabos da sua impressora Porque às vezes é o cabo da impressora Que tá mal conectado Às vezes o cabo não tá funcionando Então se você fazer E dar um erro aqui Refaz o procedimento Que vai dar certo Tá? No meu caso aqui Aconteceu vários erros Persistindo até a gente conseguir Fazer isso agora Tá bom, pessoal? Então não se esqueça Se você fazer Dá erro Olha os cabos Verifica Refaz o procedimento Às vezes ele aparece E reconhece o cabo lá Mas ele dá erro no final Tá? Então Digo pra você Fazer novamente Ok? Aqui, pessoal Ó Tá pedindo pra você Desligar e ligar a impressora Tá ok? Então você vai dizer Aqui, ó Ok Tá? E vai desligar a sua impressora Você desligou a sua impressora Ligou novamente Ela já vai voltar normal Beleza? Faz o teste aí, ó É... Se chegou até aqui Eu peço que você já se inscreva no canal Já deixa seu like Você comenta aí embaixo Se deu certo pra você Tá? É muito importante, pessoal Que você Faça um comentário Que deu certo Que não deu certo Porque pra gente Tá ajustando Tá bom? E vou deixar também Na descrição do canal Pessoal Um Pix Se você quer ajudar o canal Com qualquer valor de Pix É muito bem-vindo, tá? Essa é uma forma simples Que a gente encontrou Pra poder estar ajudando vocês Tá? O nosso Pix Vai estar na descrição do canal Se você sentir no coração De ajudar com qualquer valor É muito bem-vindo Beleza? Desde já Já peço que você Compartilhe esse vídeo Com as pessoas aí Que você saiba Que tem Essa mesma impressora Ou qualquer uma Dessas outras impressoras Que tá aí É... Na descrição Compartilha Ajuda uma pessoa Tá, pessoal? Ajuda alguém Que tem uma Uma impressora em casa Por quê? Em relação Às impressoras Epson Uma hora Alguém vai precisar Tá? Então, ó Tá aí no canal Muito obrigado Gratidão Por você estar Assistindo os nossos vídeos Tá? E é isso aí, galera Então, vamos lá Vamos dar um ok Aqui, ó E vamos Dar um ok E vamos Ligar a impressora Novamente Ok Tá resetada a impressora Pessoal Agora você pode Já olhar a tua impressora Já voltou Tudo dando certo Agora pode fazer As suas impressões Caso precisar Estamos à disposição Tá bom? Obrigado por estar Assistindo nossos vídeos E até o próximo Tchau 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 Tchau